Tiveram calma? Ainda bem, ainda bem, é bom sinal. Hoje o mercado está a reagir de uma forma muito positiva, até demasiado positiva para as minhas expectativas. Pensava que íamos pelo menos cair um bocadinho mais, e calhar se quer aliás ou não 255 mil. Para já, não estamos a ir lá abaixo, não me vou queixar, como é óbvio, tanto eu quero é que o mercado suba e que a gente ganhe muito dinheiro com estas coisas. Mas ontem foi um dia em que houve algum nervosismo, e tal como eu disse também, na minha comunidade acho que não há muita gente que deixa-se levar pelas emoções de uma forma assim tão simplista. Mas há sempre quem esteja a chegar ao mercado e sofre um bocadinho com esta volatilidade, que é o preço a pregar pela performance que as criptólogas nos dão. Portanto, se não vendeste, e quem não percebe a piada de ter calma é ver o início do episódio anterior, se não vendeste, parabéns, e significa que neste momento estás satisfeito por continuar no mercado, e vamos ver até onde é que isto vai. Mas isso vamos falar também um pouco. Sejam bem-vindos a mais um episódio da Alex Crypto. Hoje trago-vos um brinquedo novo. Eu hoje comprei a parte, o pacote base da Glassnode, portanto, de AdesonChain, que tem um valor mais equilibrado, cerca de 39 dólares mensais, e não comprei o valor, o pacote profissional custa cerca de 800 dólares, lembra-se tanto de dinheiro, isto não é para os meus bolsos, portanto, há pessoas que são baleias, e se calhar pensam que eu sou uma baleia, mas eu não sou. Portanto, comprei o pacote base, e trago-vos aqui uma partilha, pelo menos de vez em quando, vou aqui publicar aqui no canal, e obviamente no premium com maior regularidade. Então cá vai. Temos aqui o perpetual funding rate, que é basicamente o custo das aberturas de contratos em futuros. Portanto, nós já tínhamos falado alguns episódios atrás, que o leverage, a alavancagem estava bastante elevada no mercado, portanto, e que nós podíamos ter um crash momentâneo, para fazer um flash, ou seja, uma liquidação, uma lavagem exatamente dessas pessoas que estavam demasiado expostas aqui no mercado. E se vocês repararem aqui a média dos 7 últimos dias, aqui no perpetual funding rate, temos claramente uma subida acentuada. Isto significa que o funding rate, quando as pessoas abriam um contrato em futuros, que tinham de pagar uma taxa mais elevada, ficava mais caro. Portanto, e normalmente é um sinal de alerta, e se nós olharmos aqui para a média de 7 dias, mas aqui podemos constatar, por exemplo, que o dia onde o funding rate esteve mais alto, a 0,045, foi exatamente no pico aqui do mercado da Bitcoin, cerca de uns 65.996, e depois, a partir daí, tivemos uma correção aqui no preço que ainda está a ocorrer. Portanto, dá claramente para ver que é um perigo este, quando nós temos um leverage muito alto, por exemplo, aqui também temos aqui o rácio do leverage estimado em futuros, aqui no mercado da Bitcoin, de todas as plataformas. E se vocês repararem, temos aqui ainda uma clara subida, que só agora começou a cair, mas no meu entender ainda está alta. Portanto, isto o ideal é estar mais ou menos nestes valores aqui dos 13, o mais baixo possível, mas já que isso não é possível também, que as pessoas gostam muito de fazer isto, mas pelo menos aqui nos 13, pelo menos ir para limparmos um pouco esta febre que está a acontecer, que é para evitar este tipo de situações, como vocês estão a ver aqui. Se nós fizermos uma média aqui de 7 dias nas liquidações, reparem o que é que aconteceu às longs, portanto houve uma liquidação brutal nos últimos dias, e porque nesta altura as pessoas pensam todas que o mercado vai subir muito, e então está tudo a entrar com longs, e anteriormente as pessoas pensavam que o mercado ia cair, ninguém acreditava que a Bitcoin chegasse novamente aos 60 e tal, e ela fizesse novos máximos, no início do mês, e então havia muita gente a fazer shorts, e muitas liquidações aqui em shorts. Portanto, é preciso manter um certo equilíbrio, e é importante também termos estes dados para percebermos o que é que as pessoas estão a pensar e o que é que pode acontecer em certos momentos com o short squeeze ou o long squeeze, é exatamente aquilo que as exigentes fazem e as baleias fazem para liquidar estas pessoas e assim ganharem bastante dinheiro como têm ganho. E agora, muito curioso, para saber quem é que comprou, por exemplo, esta última queda. Se foi as pessoas que têm menos BTC, se são as pessoas das baleias que têm muito BTC, vamos ver aqui, e aqui podemos ver as moradas com pelo menos uma BTC, claramente tiveram a vender, portanto, foram umas mãos fracas, como nós podemos constatar aqui. Quem tem mais de 10, também claramente aqui em queda, mais de 100, aqui já são pessoas que têm algum respeito, e já têm um peso no mercado bastante assinalável, claramente aqui a comprar, como vocês viram, aproveitaram aqui esta correção também para comprar, e acima de 1, houve aqui uma ligeira queda, mas no global também tiveram a comprar, e reparem, acima de 10, de BTC, 10 mil BTC, reparem o que é que aconteceu, as pessoas estão claramente a comprar, portanto, as baleias continuam a apostar com o mercado, ou não, vou dizer assim, as baleias continuam a acreditar que vale a pena comprar Bitcoin a este preço, acho que é a forma mais correta de dizer a coisa. E relativamente às baleias, que não são só baleias como qualquer ser individual, mas sim, por exemplo, pode haver até companhias, ou instituições a comprar via ETFs, então, o que é que nós temos aqui, a Glassnode tem este, Purpose, tem o Purpose Bitcoin ETF, portanto, eu já estive a ver o site, é uma companhia que tem um ETF, e que permita a adquisição de Bitcoin, então, o que nós podemos constatar, eu aqui vou pôr, vou tirar aqui as médias, porque vê-se melhor, e vou pôr aqui no Wall, ah não, tem como mesmo pôr as médias, peço desculpa, e aquilo que nós podemos constatar, reparem, é que o pessoal institucional, ou proveniente do mercado tradicional, normalmente são as pessoas que vêm do mercado tradicional, que utilizam os ETFs para comprar Bitcoin, reparem o que é que aconteceu nesta queda de mercado, ok? Reparem, nós tínhamos esta subida do preço, as pessoas não estavam a comprar, portanto, estavam toda a gente à espera por uma correção, para voltar a entrar no mercado, e foi exatamente isso que aconteceu, portanto, muita gente entrou no mercado aqui, via ETF, e aqui também podemos constatar, estas barras vermelhas, que é quando as pessoas estão a fazer um sell-off, aqui, como aconteceu em setembro, que foi um mês bastante difícil, aqui para o mercado da Bitcoin, e podemos constatar exatamente isso, portanto, muito curioso ver, o que é que o mercado tradicional, está a pensar, fazer e o que é que prevê para os próximos tempos. O que é que eu trago aqui mais para vocês? Quero-vos também mostrar aqui o Exchange Net Position, portanto, isto tem a ver com o supply que existe nas plataformas, ok? Nos últimos 30 dias, o supply que existe, que está nas plataformas, e aquilo que nós continuamos a ver, é uma saída muito grande, por parte da Bitcoin, de todas as plataformas. Eu estive a ver, e não é verdade que seja igual para todas, a Binance, por exemplo, não tem uma saída muito expressiva, mas a Coinbase tem, a Coinbase tem, a Coinbase tem uma saída muito expressiva de Bitcoin, a Wobby também tem uma saída muito expressiva, mas, por exemplo, a Binance não tem, tem-se mantido mais ou menos, que eu acho que é onde as pessoas mais utilizam para fazer trading, por causa de ser que há uma exposição maior da BTC. Isto aqui é apenas a minha interpretação pessoal. Mas aqui podemos ver, então, os inflows e os outflows, aqui das exchanges, portanto, o net position, e o que está guardado nas plataformas, portanto, e claramente, neste momento estamos a sair, continua a sair daqui, reparem, continua a sair daqui, houve aqui uma ligeira entrada, mas agora a tendência está a ser de sair novamente, e se nós olharmos para o exchange balance, que é basicamente o supply das plataformas, nós podemos, da Bitcoin, nós podemos ver, que estamos em mínimos de dois anos, claramente, e se olhamos aqui uma perspectiva macro, em que houve uma subida brutal, desde 2014, a exceto, aqui neste momento, de 2016, em outubro, junho, julho de 2016, dezembro, tivemos sempre uma subida, de Bitcoin, nas plataformas, e desde, aqui está, desde o, foi desde o Black Swamp, ou seja, desde o Covid, o crash do Covid, em que temos tido uma retirada constante, de uma forma, generalizada, exceto aqui este momento, em que houve, efetivamente, uma saída muito grande, uma venda muito grande, por parte da Bitcoin, e então a Bitcoin entrou muito, nas plataformas, mas aquilo que nós podemos ver, é uma tendência clara, de descida, o que muita gente aponta, para uma crise de supply, que não só de Bitcoin, mas também, de Ethereum, portanto, não quer dizer, quando isto virar, e começar a andar para cima, que o preço caia, porque reparem, aqui reparem a quantidade, a inclinação, que aqui tinha, da Bitcoin entrar no mercado, e mesmo assim, o preço continuou a subir, tal como aqui também aconteceu, tal como, não, aqui já não, mas, é sempre bom, ver menos, Bitcoin, nas plataformas, e agora trago-vos também, fala-se muito de topos, e de fundos, e há imensos indicadores, a apontar em topos e fundos, mas aqui o Glassnode, tem algo engraçado, que é aqui o, top cap model, que é da autoria, do Willy Who, e ele basicamente, aqui, é um indicador, que pode indicar um topo, ou um fundo, por parte da Bitcoin, não acho que seja o melhor, sinceramente, não acho que seja o melhor, acho que há indicadores, muito mais, e eficazes, mas hoje trago-vos, porque nem toda a gente tem acesso a isto, e aquilo que nós podemos ver, de facto, é quanto mais próximos estamos, desta linha cor-de-rosa, mais próximos estaremos, do final, deste ciclo do bull market, o que, como vocês estão a ver, ainda estamos bastante longe, portanto, para já, esta acumulação, que está a acontecer, na parte, em novos máximos, é algo, que não deve preocupar, e apenas ser um patamar, até atingir novos valores, aqui, junto, à zona cor-de-rosa, ok? Pronto, e agora vamos olhar, então, para o nosso preço, nós, reagimos muitíssimo bem, aqui, a esta linha de suporte, deixem-me, deixem-me agora, já isto, nós, reagimos aqui, muito bem, a esta linha aqui, de suporte, que é na mensal, eu disse que era muito importante, ontem, nós fecharmos o mês, acima, desta, desta linha aqui, amarela, que é a zona dos 58, 59, 59 mil dólares, felizmente, que o mercado está a reagir, e era tremendamente importante, ver uma vela, a quebrar, os máximos históricos, estou a falar do corpo da vela, portanto, seria uma questão, psicológica, e uma questão afirmativa, proveniente, da Bitcoin, para todo o mercado, e isto, faltam pouquíssimos dias, para fechar o mês, portanto, o domingo, vai fechar, não só a vela semanal, mas a vela mensal, portanto, vai ser uma altura muito importante, e era muito, 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 muito importante, peço desculpa da redundância, mas, nós fecharmos, aqui acima, o que para já, está a correr bem, e o que nós podemos ver, aqui numa perspectiva semanal, é que nós temos duas velas, aqui é uma vela de rejeição, e neste momento, estamos a ter uma vela de indecisão, portanto, seria acima de tudo importante, não termos uma vela, de confirmação negativa, portanto, reparem onde é que teve o raio, se nós fecharmos a semana, com o corpo de uma vela, abaixo desta linha amarela, e, claramente, aqui nesta zona, temos um padrão de três pinos, portanto, uma clara inversão, aqui, da tendência de preço, que pode levar, efetivamente, a uma queda mais prolongada, e mais acentuada, portanto, era muito importante, não só por uma questão macro, mas também de médio prazo, mantermos aqui, esta estrutura, tal como temos, ou até, acima, porque iria invalidar, esta vela de rejeição, na semanal, que por norma, são velas que podem ter, a capacidade, de inverter toda uma tendência, porque é um sinal, de alerta, muito, muito importante, agora, aqui, no curto prazo, aquilo que eu estou a ver, é que nós, tivemos um bounce, mas, atenção, não perdemos, esta nova tendência, altos mais, altos mais baixos, devia estar a pôr isto em amarelo, desculpa lá, altos mais baixos, portanto, e, baixos mais baixos, portanto, para já, também não escolhi bem o amarelo, portanto, para já, temos esta tendência descida, que, não está, invalidada, aliás, reparem, onde nós estamos a ser rejeitados, portanto, exatamente aqui, nesta zona, desta resistência diagonal, e, curiosamente, exatamente, na zona golden zone, aqui, da retração de Fibonacci, como vocês estão a ver, portanto, é preciso esperar, era muito bom, quebrar esta linha diagonal, e nós podemos, efetivamente, estar apenas a ter um bounce, para uma continuação de queda, e, vir depois, a valores mais baixos, como eu já referi, que, poderá ser, esta zona aqui assim, dos 55 mil, por, por tudo aquilo que eu já expliquei ontem, não vou estar a referir, novamente, ok? Portanto, é preciso estarmos atentos, vamos ver se conseguimos quebrar esta zona, seria tremendamente importante, para, a BTC. E, outra coisa, que vos quero mostrar, Ethereum, também está muito saudável, está a reagir, já a crescer 6%, o que é bastante bom, tal como a BTC, é importante fechar, com o corpo de uma vela, em novos máximos, e julgo que, dificilmente, isso não irá acontecer, até pelo corpo da vela, que aqui está, mas também, numa perspectiva semanal, seria muito importante, até porque temos aqui, claramente, uma resistência, um duplo topo, que é sempre uma estrutura negativa, e com este baixo, mais alto, invalidar, toda esta estrutura negativa, que aqui está, e assim, conquistarmos, novos máximos, nomeadamente, provavelmente, através de um período de acumulação, que também seria, bastante benéfico, para Ethereum, e é preciso termos, alguma paciência, aqui para o mercado. Ao nível de, a dominância, estamos, estamos numa guerra, claro, há aqui uma guerra, entre as altcoins, e a Bitcoin, muito, muito vincada, porque vocês que estão a ver aqui, temos uma queda, depois temos uma subida, e agora temos uma vela de indecisão, portanto, há aqui uma grande dúvida, relativamente, a Bitcoin, e às restantes altcoins, muito por parte de Ethereum, neste momento também, e também pelos fenómenos, das meme coins, que estão aí, com muita força, já vamos falar um pouco sobre isso. Atenção, aqui também podemos ver, o total market cap, o total 2, e o total 3, estão muito equilibrados, mas no global, temos as altcoins, as mais pequenas, tirando Ethereum, a sofrer, melhor, a crescer menos, não é? O que eu gostaria de ver aqui, seria, apenas uma vela de pausa, e depois, continuação de queda, mas não tem nenhuma confirmação, aqui, desta continuação, portanto, para já, isto pode ser apenas um suporte, tal como eu disse aqui, nesta zona aqui, a verde, e continuarmos, depois, a subir, para esta zona aqui, dos 48%, portanto, mesmo precisa guardar, eu aqui, isto para mim, é uma tripla, eu não tenho grande convicção, sobre o que vai acontecer aqui, é mesmo uma tripla, e é guardar. E agora, eu quero falar um pouco, sobre as meme coins, eu por norma, não costumo falar sobre elas, mas acho que está na altura, de abordar também, um bocadinho o assunto, até porque o Telegram, e quem não, e quem não participou, no Telegram, pode lá, aceder ao link, e também, há muita conversa lá, sobre estas moedas, e eu quero em primeiro lugar, dizer que, o objetivo do jogo, é ganhar dinheiro, o objetivo aqui, do mercado das cripto, é ganhar dinheiro, e acho que quem o faz, não deve ser criticado, ponto final, parágrafo. É evidente que, as pessoas que estão nisto, pelos fundamentos, e pela tecnologia, e pela ideologia, ficam um bocado incomodadas, por ver, estas moedas, ficar, por exemplo, como nós estamos a ver aqui, a chip em 9º lugar, a Dogecoin em 10º lugar, acima de projetos extraordinários, como Terra, Avalanche, Chainlink, Polygon, Uniswap, Litecoin, Cosmos, VeChain, Stellar Phantom, quer dizer, projetos, com muito trabalho, aqui de casa, feito, Teta, então, por exemplo, e depois temos aqui, moedas, que basicamente, por uma questão de moda, ou por uma questão, de influências externas, levam a estes pumps, monumentais, portanto, é evidente, o que aconteceu com Shiba, as pessoas ontem, até me perguntaram, se era para vender, se era para comprar, qual era a análise técnica, que eu fazia em Shiba, e a resposta, é muito simples, não comprem fome, portanto, ou melhor, já cometi a serra no passado, e arrependi-me fortemente, e aprendi, perdendo o meu querido dinheiro, portanto, não vou cometer a serra outra vez, e eu, por norma, não entro nestas moedas, exatamente, porque é muito difícil, prever o que é que vai acontecer, isto pode ser uma moeda, em que pode subir, sei lá, 1000%, e a seguir cair, 1000% também, um sistema de pump and up, isto normalmente funciona, com grandes baleias, a chamar o mercado de retalho, portanto, fazem entradas, sobem o preço, o retalho vai atrás, e depois elas puxam-lhes o tapete, e esse retalho mais pequenino, fica claramente entalado, mas isto é um fenómeno psicológico, isto é um fenómeno social, muito ligado às redes sociais também, e não há análise técnica possível, nesta altura, nós, quando entramos, em modo parabólico, e reparem, nós estamos a ver Shiba, numa escala log, se eu tirar isto, por acaso não há grande diferença, agora deixam-me ficar mal, mas pronto, mas é evidente, isto é uma parede vertical, e quando há paredes verticais, as pessoas compram, cá em cima, na esperança que isto vá, até um cêntimo, acho que há pessoal a dizer, que isto vai a um cêntimo, é pá pronto, eu acho que, quem faz isto, numa perspetão de raspadinha, 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, ou um jantar, é pá sinceramente, acho que não é por aí, e as pessoas não se importam de perder isso, agora quem quer meter, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, eu acho que as pessoas, sinceramente, estão a cometer um erro, ou melhor, estão a brincar com algo, que, 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 é extremamente, que não conseguem controlar, ninguém consegue controlar isto, ninguém consegue adivinhar isto, portanto, nós tivemos aqui claramente, um padrão de acumulação, e depois breakout, mas isto podia virar, para baixo, e depois, quer dizer, aquilo que nós olhamos para Dodds, toda a gente se lembra de Dodds, o que o Elon Musk fez, e o que o Elon Musk disse, portanto, nós tivemos Dodds, se olharmos aqui, de uma perspectiva mensal, por exemplo, para Dodds, nós tivemos, no espaço de, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, não é? Tivemos, no espaço de 6 meses, uma subida de, 17 mil por cento, mas se olharmos, por exemplo, num único mês, aqui assim, tivemos uma subida de, 730 por cento, portanto, isto não é viável, e o que, por norma acontece, são quedas, logo a seguir, quem apanhou muito em baixo, pronto, tudo bem, mas depois pode correr o risco, de comprar cá em cima, e ver o seu capital, desculpa, ver o seu capital, a perder 80%, quer dizer, o que é bastante agressivo, e isto normalmente está a funcionar, muito, por sistema de pump, muito por sistema, de aproveitar, a imaturidade do mercado, e eu acho que esta, que esta frase é, é chave, nós estamos a assistir a algo, que só acontece, porque o mercado é muito, muito novo, é muito jovem, é como se fosse adolescente, e comete erros, portanto, ou faz disparados, e gosta de estar limites, e gosta de desafiar, os limites, e até, questionar um pouco, a autoridade, essas coisas todas, e aquilo que nós estamos a ver, é exatamente esse fenómeno, depois de Dodds, tivemos Shiba, e agora, reparem o que é que está a acontecer, com o Flocking, exatamente a mesma coisa, portanto, estamos nos últimos dois dias, esta querida moeda, subiu cerca de 300%, em dois dias, portanto, isto aqui, aquilo que me preocupa, é que aconteça o que aconteceu, quando a Bitcoin estava nos 65 mil, e depois veio por aí abaixo, até aos 30 mil, porque havia muita gente, exposta a Dodds Coin, e foi o que foi, e eu tenho algum receio, que isto volte a acontecer agora, com esta loucura toda, e lamento, que esteja a ser sugado, capital, para projetos, que são efetivamente, bons projetos, para o mercado, a longo prazo, e não apenas, por uma moda, e não apenas, por algo que, é apenas para o pessoal ganhar algum dinheiro, e depois, salta fora, o que, é verdade, que é o objetivo do jogo, mas na minha opinião, o jogo tem muito mais, do que só ganhar, ok, e pronto, era isto basicamente, o que eu queria dizer, muito cuidado, com este tipo de moedas, que se quiseres entrar, eu, não é que eu dei aconselhamentos financeiros, a minha opinião pessoal, eu não entro, mas, se entrasse, seria com uma raspadinha, era aquilo que eu encarava, ok, e por fim, mesmo para acabar, se ainda não usaste aqui, o, o Bits Gap, que é também, parceiro aqui do canal, aqui neste momento, são as minhas, as minhas três moedinhas, que estão aqui, a trabalhar, tanto temos que Solana, Polkadot e Egle, e temos aqui, alguns dias, portanto, o lucro já está de 147, aqui no bot, e de 117, aqui na, no total, portanto, é sempre algo interessante, na minha opinião, aproveitando a lateralidade do mercado, e até quando moedas estão muito altas, até poderá ser uma forma, de nós apanharmos, fazer um DCA, mais engraçado, e fica aqui, também a proposta, se quiseres aderir, tens, no final do episódio, a descrição, e o link, aqui para entrar, e pronto, meus caros, foi o episódio 2, vemos-nos amanhã, beijinhos e abraços.